Prefeitura Municipal de Guarapuava, mandato do prefeito Celso Góes está chegando ao final. Nós estamos aqui em frente à prefeitura, onde está acontecendo a transição de governo entre o governo Celso Góes e o novo governo de Denilson Baitala, que está se preparando para assumir no dia 1º de janeiro. Nós conversamos com o coordenador, que é presidente da comissão de transição do prefeito Denilson Baitala, o Tiago Fan, ele fala a respeito dos trabalhos, como está sendo realizado aqui em Guarapuava. Dia 1º, realmente era a data que nós tínhamos acordado com a equipe de transição da prefeitura para que efetivamente começassem os trabalhos, mas isso um trabalho em conjunto entre as duas equipes de transição, porque o trabalho verdadeiro já começou antecipadamente. A prefeitura já tinha uma recomendação do Tribunal de Contas sobre algumas documentações e como que eles deveriam seguir a transição, e também uma recomendação do Ministério Público de quais seriam os documentos que eles deveriam pegar da gestão atual e passar para a equipe de transição para que a gente pudesse fazer análise. Então, tudo isso já foi trabalhado antes desse dia 1º. Aí, agora, na última terça-feira, na terça-feira dessa semana, as duas equipes estiveram reunidas dentro da prefeitura municipal, mas por uma conversa de alinhamento de como que seriam os trabalhos, como que seria o fluxo e troca de informações, especialmente para que as duas equipes se conhecessem, saber exatamente quem é quem, quem está cuidando e atendendo de qual tema, justamente para que essa relação entre as duas equipes, elas fiquem bastante próximas, fiquem tranquilas, e que a função real das equipes de transição consiga se completar, que o objetivo seja atingido. Tiago, no caso dessas recomendações do MP, elas foram cumpridas por parte da atual administração? É, logo já na terça-feira, nós já recebemos grande parte da documentação que a gente gostaria de receber. Antes mesmo, do dia 1º de novembro, a nossa equipe já havia oficiado à prefeitura municipal em relação a que documentos que a gente espera, o que a gente gostaria de saber, e isso ao longo do tempo vai sendo entregue. Então, como nós recebemos na terça-feira, ainda é muito cedo para dizer se toda a documentação que está lá na recomendação do Ministério Público está presente ali, porque as equipes já começaram a se debruçar sobre a documentação, começar a olhar no detalhe. São muitos e muitos arquivos que têm que ser olhados e analisados com bastante cautela, né? E hoje a equipe já está distribuída para fazer esse trabalho. Olha, a transição tem que ser feita, então, de forma legal. Tudo aquilo que determina a lei de responsabilidade fiscal é um comando de um poder executivo repassando tudo para uma nova administração. Tem que ser repassado todos os dados, tudo que está em andamento e tudo mais, né? E é importante também a gente lembrar dessa questão da Câmara de Vereadores, porque se aprova um ano antes, principalmente o orçamento do município. E isso tem que ser combinado com quem vai assumir o município. Combina, conversa para que não seja aprovado algo que a futura administração possa ser prejudicada de alguma forma. Até nessa transição da cidade de Guarapuava, uma pergunta que sempre me fazem, trocando de prefeito, vão continuar aquelas obras na 15 de novembro no centro do Novo Calçadão? Porque está programado ser feito a cada quarteirão. Então, temos início apenas de um quarteirão. Mas será que o próximo prefeito vai manter essas obras? Será que já foram licitadas, tem que cumprir? Porque aí nós teremos, pelo menos, eu acredito, pela demora dessa primeira obra, pelo menos o que aí? Mais um ano e meio, dois anos, para completar os demais quarteirões, né? Não sei como é que vai ficar. Uma hora eu vou perguntar para alguém que vai assumir aí o novo comando. Então, vamos lá.